Fala galera, beleza? Aqui é o Loge E galera, como vocês podem ver aí na descrição Eu estou trazendo pra vocês Aí o download da 0.14.1 Galera, o link vai estar aí na descrição Via Dropbox Se vocês não conseguirem baixar Vocês deixem aí nos comentários Que eu posso estar deixando pelo Mediafire Achei pelo Dropbox Que é mais fácil É, pra mim É um dos mais fáceis também E a única coisa galera que foi adicionada É, foi o Bem, que eu vim aqui Depois eu posso estar fazendo uma review aí pra vocês Foi as skins galera É, aqui Do Story Mode, eu acho que vocês Já viram falar Que é um gaming do Minecraft Também, que está Disponível na PlayStory, tá ligado? Mas galera, esse foi o vídeo Se você gostou, deixa seu like Se inscreve no canal E vocês já sabem Não sei como vocês podem ver Eu mudei de gravador Mas foi só isso mesmo galera Obrigado, valeu, falou e fui Tchau 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 Tchau